Fala aí pessoal, aqui é o Flamengo Rodrigo e vamos pra Argentina e Peru Pra fechar a fase de grupos da Argentina no grupo A Lembrando que a Argentina venceu as duas primeiras partidas Fez 2x0 no Canadá, depois 1x0 contra o Chile É o líder com 3 pontos E encara a seleção do Peru que matematicamente tem chance de clasificação Mas é bem complicado Na outra partida do grupo tem um confronto entre Canadá e Chile E vamos ver como será o desfecho deste grupo A E é isso aí galera, a Argentina já saiu jogando Vamos lá, a bola rolando, início de partida Vou ser ligado aqui no canal Rodrigo 18 Se não for inscrito, seja bem-vindo, esteve agora Pra curtir e acompanhar as emoções da Copa América 2000 Vamos ver essa chegada, Messi! Quase faz o primeiro dele na competição O primeiro da Argentina Por aqui A canhota tá calibrada, hein? Olha que chutaço, aquela bola passou lambendo a trave Direita do goleirão Brasil que ganhou Olha o vacilo Aí a falta marcada Julian Alvarez chegou pressionando por ali A mitragem Parou tudo Aí o Galesi, ele lança lá na frente Vamos ver quem sobe Na dividida Ajeitou Chega firme por ali O McAllister Ganhou e já pauta pra correr Deixando a marcação pra trás McAllister levou na linha de fundo Tem a marcação em cima Pintou cruzamento Corta por ali o goleirão Tira do jeito que dá E pressiona por aqui a equipe da Argentina Cueva Grauco recebe pela esquerda Tem a marcação Toca atrás Enzo tá em cima Aí o lançamento Vamos ver ali o Garcia Achou Belo passe nas costas Labadula Linha de fundo Tentou o giro Limpou o zagueiro Chega firme pra ali Romero Recupera bem na sequência E vamos ver essa escapada da Argentina McAllister Tocou pra Julian Alvarez Messi pediu Recebeu Vem descendo bem a Argentina Tentou o toque ali na meia Não conseguiu a sequência E o Peru vem conseguindo Fazer uma boa partida Nesse primeiro tempo Valeu a pressão Não conseguiu ficar com ela ali A seleção da Argentina Messi tá em cima Depou Ganhou Tocou pra Messi Bela bola Julian Alvarez Lançou Lionel Messi Aí a categoria de sobra Messi tentou limpar Corta bem pra ali a marcação Pressionou ali a saída de bola Tira de qualquer jeito Vem lateral aqui pela direita Enzo Tocou pra Messi Bela bola Aí dobrou por ali a marcação Galece Lança lá na frente O tempo vai passando por enquanto 0x0 Garcia Toca atrás Achou Passe na meia Não conseguiu ganhar a Argentina Olha o Peru avançando Corta por ali Enzo Pediu falta Tá marcado hein Jogo pegado É aquele negócio né A Argentina Ela fez Jogos Bem disputados Jogou bem As duas partidas Contra o Canadá E contra o Chile Contra o Chile Ela marcou No último lance No finalzinho Da partida Olha o Enzo Uma chegada Mais firme De novo E falta Pra seleção Da Argentina Ó Tá meio distante Longe ali Pra uma finalização direta Prefere sair jogando Curtinho aqui Com o Montiel Ele segura Dá o giro Tocou pra Enzo Bela bola Tem Messi pedindo Aí chega bem pra ali O Yotun Ganha na boa Tenta descer A seleção Do Peru Girou bem E arbitragem A ponta Final De primeiro tempo Por enquanto Argentina Zero Peru Também zero E é isso aí pessoal E a seleção Do Peru Já saiu jogando Vamos lá Segundo tempo Bola rolando É o Peru Que conseguiu Fazer um excelente Primeiro tempo Existiu ali A pressão Teve uma boa Uma ou duas Boas chances Do Messi Olha o Cueva Tentou o chute Corta por ali A equipe A seleção Da Argentina McAllister Depois Dominou Abriu Para a Di Maria Aqui na esquerda A Argentina Quando desce Sempre É levando Todo o perigo Possível McAllister Recebeu Tocou lá Na direita Para Montiel Cueva tenta Fechar por aqui Messi Ajeitou Para Enzo Bela bola Vem descendo A Argentina Recupera bem Por ali Com Lapadula Ele acelera E bota Para correr Tem a marcação Em cima Vem avançando Tem opção Pela meia Vai tentar Levá-la Na linha de fundo Pressionou Por ali O La Quarta Sobrou Para Cueva Tem espaço Pode arriscar De longe Categoria A gente sabe Que ele tem Ele é meio enrolado É Bastante Quem diz aí Torcedores do Santos E do São Paulo Passa perto O chute de Cueva E apenas Tiro de meta Aí o Martínez Martínez Falta marcado O Juizão Está marcando Tudo Encostou O Juizão Já apita Não quer saber De se comprometer Aí o Emiliano Martínez Lançando lá Na frente Carridio Dividiu Sobrou Cartagema Abriu Aqui para Garcia Acelera Seleção Peruana O toque Na meia Lapadula Ajeitou Para Carridio Bela bola Cueva Recebeu Vai arriscar De longe Para fora Ele está tentando Falta De Tentar Não é o problema Enzo Romero Abre aqui Para McAllister Tenta travar Por ali A marcação Ganha a lateral Argentina 72 minutos Por enquanto Empate Que vai Garantindo A Argentina Na primeira Colocação Independente Do resultado Entre Chile E Canadá Olha o giro Carridio Dominou Abriu Na esquerda Para Cueva Vem descendo Bem ali A seleção Peruana Cueva Ajeitou Fez um Dois Bela bola Linha de fundo Olha o Peru Aprontando Cruzamento Para fora O Emiliano Martins Fica doido Ali com a sua Defesa Passa Aperto Quase O gol Do peruano No finalzinho Da partida Cara Se o peru Vencer Ele vai depender De outros Resultados Ali da partida Entre Canadá E Chile Para buscar Uma possível Classificação O juizão Marcar tudo E o juizão Marcar tudo Meus amigos Olhou Ele marca Pensou Ele marca Gostou Ixi Marca Também Aí o talhafico Segurou Protegeu Tocou Para Macalister Bela bola Olha a Argentina Trabalhando Enzo Segurou Protegeu Tem a marcação Em cima Achou Passe para Julian Alvarez Procuraria Alguma alternativa Macalister Ajeitou Talhafico Aqui pela esquerda Tenta descer Fez o cruzamento Lá dentro A Argentina Incrível Galese Que defesa Nefeza Fantástica Do goleirão Para Fazer Um milagre No finalzinho Da partida Olha o escanteio Lá pela direita Vem depô Cobrou curtinho Montiel Está com ela Tentou Cruzamento O que foi? É pênalti É penalidade máxima No último lance O juizão É A gente comentou Que ele Rapaz Mas foi na bola Rapaz Rapaz Vem depô Na cobrança Galese O chute Gol Na Argentina No último lance Mais uma vez Nos acréscimos Para colocar A Argentina Na frente 100% Na competição Aí o pênalti Que o juizão Marcou Aí a cobrança Do depô E é isso aí pessoal E agora aqui no canal Rodrigo 18 você tem Argentina 1 Peru 0 É galera O Peru tentou Mas no final A Argentina Mostra aí Que está Ligadaça Em busca de mais um título Da competição E final De partida Argentina 1 Peru 0 O Peru volta Para casa E a Argentina Vai a 9 pontos 100% E aguarda aí O desenrolar Lembrando que o primeiro Colocado do grupo A Argentina Encarna o segundo Do grupo B Que pode ser Que seja aí A equipe Do Equador Ou do México Já que a Venezuela Vai ser a líder Do grupo B Beleza? Então é isso aí galera Tamo junto Um forte abraço E até mais Canal Rodrigo 18 aqui O melhor time É o seu